E vai rolar a Black Week aqui na My Shoes do Moji Shopping. Por isso você que é apaixonada por sapatos, não pode perder essa. Dá só uma olhada nos sapatos lindos que eu encontrei aqui. Sabe o melhor de tudo? Esses sapatos lindos que você acabou de ver vão estar com até 50% de desconto. Não vai perder, né? Aqui na My Shoes você encontra sapatilhas, rasteirinhas, saltos, anabela. Tem para o verão, tem para qualquer estação. Eles estão lançando a coleção Alto Verão. Então aproveita, corre aqui para a loja. E para você que está procurando um presente de amigo secreto, aqui na My Shoes eu achei algo super bacana. Olha só, essa lancheira térmica. Ela serve para você carregar a sua marmitinha fitness, um lanche, um suco. Que além de linda, olha, cuida aí da sua alimentação. Ótimo presente. Ela está saindo por R$ 69,90. Porém, se você fizer compras a partir de R$ 400, ela sai sabe por quanto? R$ 29,90. Vem aproveitar. A My Shoes está cheia de ofertas. Sapatos lindíssimos. E com certeza você vai encontrar um para ser o seu preferido. Segue a gente nas redes sociais. Arroba My Shoes Mogi. E também lá no Facebook. Corre para cá. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti